Já tem piadinha do Rabinho aqui no Twitter. Já? Sabe qual a diferença do Rabinho pro Rubinho? Do Rabinho pro Rubinho, Barrichello? Qual é a diferença? É que o Rubinho é ruim, mas não perdeu o emprego. Que gente maldita! Gente maldosa, né? Valeu, obrigado. Que comunidade que nós. Eu vou contar aqui.